Com certeza, né, Erick? Bom, eu imagino você aí já deve ter visto várias, né? Mas daqui a pouco eu quero falar do Daniel Silveira, mas eu queria só começar primeiro com outra questão. Faz dois, três dias que eu falo, eu preciso falar logo com o Erick pra poder conversar sobre essa questão. Essa briga interna dentro do PSDB, né? Essa questão de realmente Eduardo Leite ter escolhido permanecer dentro do partido, mesmo tendo perdido as prévias, né, para o então João Dória, que quer ser o candidato à presidência aí pela legenda, nem Leite nem João Dória estão aí subindo nas pesquisas, né, de intenção de voto. A gente sabe sobre isso. Mas qual que é a visão que a gente pode ver, né, qual análise que você faz sobre essa questão dessa permanência do Leite? Pode haver um racha efetivo dentro do PSDB? Paulo, o racha está exposto em praça pública, né? É assim, é muito complexo esse momento que o PSDB está vivendo, porque o Dória venceu a prévia do ano passado, com 53 a 47, foi alguma coisa assim, se não for enganado nos números, mas venceu, o fato é isso, nas quatro linhas o PSDB escolheu o Dória, só que existe um movimento muito forte debaixo da cúpula do PSDB, que é contra o Dória. E aí tem uma peça-chave nisso, Paulo, que é o seguinte, historicamente, quem foi o candidato do PSDB, que a gente sempre viveu ali uma polarização, desde 88 pra cá, né, basicamente uma polarização entre o PSDB e o PT, quem era o candidato do PSDB tinha a chave do cofre na mão. Então, ele era o presidente do partido, por ser o presidente do partido, ele tinha, então, a chave do cofre na mão em ano eleitoral, e a partir daquilo ele tinha muitos poderes, enturbinar a própria campanha, enturbinar as campanhas estaduais e também dos demais parlamentares. Desta vez, Paulo, não, o Dória não conseguiu, por mais que ele tenha vencido na prévia, não conseguiu ficar com a chave do cofre, porque ele não é o presidente do partido. Então, ele aí está bastante esvaziado. Em contrapartida, a turma que tem hoje a chave do cofre na mão é uma turma mais próxima do Eduardo Leite, que está tentando aí um caminho para tentar ser candidato. A grande questão é, o Dória não sinaliza que vai abrir mão, tá, dessa disputa. A gente também tem que colocar no radar de quem está nos acompanhando que a decisão de, de fato, ser candidato ou não, isso pode se arrastar até junho, julho e agosto, que é quando, de fato, acontecem as convenções. Então, é nas convenções que é oficializado o nome que vai disputar. Então, até lá tem muito tempo. E acaba que, até lá, vão ser feitas várias pesquisas para ver como é que está a recepção do Leite com o eleitorado. Eu acho que se o Leite, o Eduardo Leite, crescer nas pesquisas, aí o Dória fica com a vida cada vez mais complicada. Só que, Paulo, tem uma outra peça nesse puzzle. O Leite crescendo, pressionando ainda mais o Dória, ele vai ter, então, um discurso de saída também, um discurso de que está sendo atropelado, um discurso que não foi respeitado, etc. E isso pode até fazer sentido politicamente para o Dória, tendo em vista se ele ficar aí com o tamanho que ele está hoje nas pesquisas, tá. Então, assim, a entrada do Leite deixa o Racha exposto. O Dória hoje tem parte do partido, mas não tem a chave do cofre. A outra parte do partido tem feito movimentos para fortalecer o Leite. E a gente vai ter que acompanhar agora as pesquisas. Se o Leite avançar nas pesquisas, o Dória deve ser realmente escanteado. E, assim, ele vai ter um discurso para depois dizer que foi perseguido e que não teve espaço dentro do próprio partido. O fato é que, depois dessa briga toda, quem é que vai ficar com o PSDB, Paula? Quem é que vai querer se aliar a um partido que já está rachado? União Brasil, os outros partidos, MDB, será que eles vão olhar assim, poxa, esses caras não se entendem em casa? Eu vou entrar nesse índio cobras aí, eu vou entrar nessa bagunça que está acontecendo agora? Por que isso é importante? Porque sem aliança de demais partidos, eles também não contam com o tempo partidário, não contam com capilaridade. no capilaridade que eu falo, mais pessoas na ponta pedindo votos para o candidato, e isso, de certa forma, também enfraquece o partido de uma forma geral. Então, o PSDB hoje vive um momento bastante difícil, Paulo, falando de uma forma bem objetiva. O PSDB hoje vive um momento bastante simples. O PSDB hoje vive um momento que já está cheio aqui,